Oh, 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 oh Há tantas galetas velhas, sem fogo de mim E nos há pensar que eu não posso Hoje vemos Mas não vou loçar de nós Apenas um cigarro Nem vou te beijar Gostando assim o meu amor Volta a me caminhar A lua boa tarde outra vez Oh, 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 oh Assim que fui a torre de bala Por seu amanhã A lua boa tarde outra vez Oh, 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 oh Pra ele esplendor No risco geral Tomando apenas um cigarro Nem vou te beijar Gostando assim o meu amor Na lua boa tarde outra vez Oh, 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 oh Pra sempre fui acorrentada No seu amanhã Meus pedimos, boy Gostou, baby Freud, explica Não vou me sofrer Fumando apenas um cigarro Nem vou te beijar Gostando assim o meu amor Estou tomando nos confetes Já passou o meu carro Amor no quarto O que se senta Quando tem um sexo É assunto do outro lar Vamos mais não ir embora Vamos mais não ir embora Vamos mais não ir embora Mais